Vamos botar a falar de seleção brasileira? Vamos botar a falar de seleção brasileira? Se o Santos está pressionado porque está na zona de classificação, a seleção, então, muito mais, porque além de estar na zona de classificação, amarga os piores resultados da história do Brasil em eliminatórias. A gente vai fazer contato daqui a pouco com a nossa reportagem. Daqui a pouco, conhecido como agora. Zé Renato Ambrosi traz as informações da equipe de Dorival Júnior, direto de São Paulo. Zé Renato, boa tarde a você. Bem-vindo à seleção. Oi, Rizek. Oi, amigos. O tempo passa rápido, né? O daqui a pouco é agora e essa urgência também é da seleção brasileira que tem nesses dois jogos a necessidade de responder, né? O Brasil entra nessa rodada na quinta colocação das eliminatórias para a Copa do Mundo. Já falamos isso várias vezes, mas está a oito pontos da líder argentina e só um ponto à frente da Bolívia, que é a primeira seleção fora da zona de classificação e que joga antes do Brasil. Ou seja, o Brasil pode entrar em campo contra o Chile em Santiago na noite da quinta-feira fora da zona de classificação para a Copa do Mundo. São muitos elementos que pressionam uma equipe que não fez muitos gols nessa edição das eliminatórias, não tem muitas vitórias, convive com muitas lesões, mas que tem duas oportunidades importantes para reagir, porque Chile e Peru, os adversários dessa janela, são penúltimo e último colocados das eliminatórias nesse momento, nem venceram partidas até agora. Então, essa delegação que daqui a pouco vai sair, a gente está na frente do hotel aqui da seleção, vou pedir para o Robson Carvalho mostrar, aos torcedores já aglomerados, essa delegação de 23 jogadores, que hoje vai fazer a sua primeira sessão de treinamentos completa. Ontem a gente mostrou os 19 que estavam aqui em São Paulo e já tinham se apresentado, durante a noite chegaram outros quatro jogadores, o ônibus está aqui posicionado, a equipe de segurança já a postos, a previsão era que o Brasil saísse as duas para o treino, mas hoje o Dorival vai comandar a primeira atividade com os 23 jogadores. Ontem à noite chegaram Beraldo, Marquinhos, Abner e Rafinha, três jogadores que jogam por equipes da França e um da Espanha, o Rafinha, e hoje vai ser a primeira atividade com o elenco completo. Antes dessa atividade, a gente vai acompanhar também a primeira entrevista coletiva da seleção brasileira, treinando aqui em São Paulo, os treinos acontecem na academia de futebol. ...do Palmeiras. Ederson e Savinho, Ederson goleiro, Savinho atacante, dois jogadores do Manchester City da Inglaterra, foram os escolhidos para atenderem à seleção brasileira. Pela manhã, a CBF já divulgou o material do Savinho, algumas falas do atacante, e tem um detalhe importante ali, que ele fala da recuperação da tendinite que ele teve no joelho. Na última janela, o Savinho foi cortado da seleção brasileira por conta de dores ali no joelho, depois o diagnóstico mostrou essa tendinite e acabou ficando fora o Lucas Moura, foi convocado na ocasião. O Savinho se recuperou e recuperou também o protagonismo dele lá no Manchester City. É um ponta na seleção, mas no City ele joga muitas vezes na armação também, ele dá as assistências ali, ele tem uma função mais do que dupla quando comandado pelo Guardiola e ele falava bastante sobre essa confiança, né, de tentar traduzir esse bom momento que ele vivia no clube também para a seleção brasileira. Essa entrevista coletiva acontece, está prevista, né, para 15 e para as 3 da tarde, às 4 acontece o treino da seleção brasileira, e aí amanhã a última sessão de treinos do Brasil aqui em São Paulo antes de viajar para o Chile. Às 10 da manhã tem treino do Brasil com entrevista coletiva do técnico Dorival Júnior, isso é prático, ao lado do capitão da seleção brasileira, que mais uma vez deve ser o Danilo, é quem tem levado a faixa de capitão aí nas últimas partidas, depois o Brasil treina e já viaja direto para Santiago, onde joga na quinta-feira às 9 horas da noite contra a seleção do Chile. A gente vai ficar de plantão por aqui, Rizek e amigos, para acompanhar essa saída, registrar e mostrar para vocês, mais uma vez, crianças, alguns torcedores passam por aqui, e aí um dado curioso só de percepção nossa, né, muitos entregadores, né, aqui é uma região perto do Parque do Ibirapuera em São Paulo, que é muito movimentada, um hotel que fica perto de várias empresas, e tem muitos entregadores, motoqueiros, ontem já aconteceu e hoje de novo, eles já souberam do movimento aqui, param as motos, atrasam às vezes cinco minutinhos ali a entrega, mas conseguem um momento muito especial, né, uma recordação importante para levar um momento difícil da seleção, mas que certamente ainda tem torcedores acompanhando por aqui. Assim que eles saírem, a gente volta a mostrar e chama vocês do Seleção, Rizek. O Zé Renato, teve uma mudança de preparação, né, a seleção usaria toda a estrutura do Corinthians, na zona leste de São Paulo, bem próximo, inclusive, ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, e aí, porque o Corinthians se indispôs com a CBF e acionou a justiça, por causa da remarcação de datas da Copa do Brasil, a CBF levou a seleção brasileira para o campo do Palmeiras, né. Então, por exemplo, eu estou vendo que a seleção está hospedada na região do Ibirapuera, vai treinar no Palmeiras, em termos de logística, esse novo acerto político da CBF não ajudou muito a seleção, ou estou enganado? É, a logística anterior, a primeira, as distâncias eram muito menores, né. O hotel, na região ali do Aeroporto de Guarulhos, para o centro de treinamento do Corinthians, dava ali cerca de nem 10 minutos de deslocamento, lembrando que os ônibus da seleção, eles vão com batedores, né, a polícia vai escoltando, então não pega trânsito, eles vão abrindo, né. Essa logística atual, ela demanda um pouquinho mais, porque as distâncias são maiores. O hotel fica na região sul, centro-sul do Parque do Ibirapuera, e a academia de futebol na Zona Oeste, a gente está falando de uma cidade enorme, como São Paulo, a maior cidade da América Latina. Mas ainda assim, com os batedores, ontem esse trajeto foi percorrido ali em 20, 25 minutos, muda um pouco, mas para o aeroporto, aí realmente é bem mais longe, coisa de 50 minutos a uma hora, mesmo com os batedores, porque é uma cidade que tem muito trânsito, é inevitável. Da parte da seleção, a gente não tem a confirmação do porquê dessa troca, mas a gente percebe pelos clubes ali, que houve esse momento ali de calendário, o Corinthians protestou, e do lado o Palmeiras abriu ali as suas portas, aproveitou essa semana também para receber a seleção, sendo que tem dois palmeirenses, né, um palmeirense, o Everton, em atividade pelo Palmeiras, e o Hendrik, ex-palmeirense, aproveitam também para receberem mais uma vez esses jogadores selecionáveis na sua própria casa. Obrigado, Zé Renato, grande abraço para você, ainda que chegue alguma nota oficial me desmentindo no meu celular, que pode ser o papel da CBF, eu afirmo para vocês que a mudança se deu por fatores políticos, e ela não agradou quem cuida da parte técnica. Eu sei que pode parecer uma frescura, um detalhe, mas quem faz a logística vive de detalhes. E aí tem a sua logística desenhada, mudada por causa de um aspecto político, esse pessoal aqui da parte técnica, ainda que ninguém vá admitir isso publicamente, não gostou da mudança. Parece detalhe, mas insisto que o diabo mora nos detalhes, e foi a política, nesse caso, que fez mudar essa logística da seleção brasileira em São Paulo, que seria inicialmente... Que tipo de política? Como eu expliquei, o Corinthians foi à justiça contra a CBF e reclamou da remarcação de jogos da data da Copa do Brasil. Ato seguinte da CBF, tirou a seleção do Corinthians e levou para o Palmeiras. É claro que a CBF não vai admitir isso publicamente, pode até mandar um desmentido aqui no telefone. Mas foi assim compreendido por quem cuida da parte técnica e pelos clubes, inclusive, pelo Corinthians, inclusive. Enfim... Eu só acho que esse tipo de decisão... O bastidor que eu trago aqui... Eu só acho que atrapalha muito mais o pessoal da CBF, que cuida da logística, o Corinthians. Entendeu? Sim. Não, é que você passa um recado, né? Você passa um recibo. Você passa um recado, é uma decisão política. Estamos bravinhos com você. A logística de uma... Estamos mais alinhados com o outro. Qualquer seleção grande, qualquer clube grande, é muito difícil de ser feito. Quando você muda em cima da hora, é bem difícil de você... Não, e é claro assim, o Palmeiras tem um CT extraordinário. Não é a estrutura do Palmeiras. Para mandar um recado, eu acho... É só um bastidor político mesmo, de coisas políticas que estão no dia a dia do nosso futebol. Voltando para a parte técnica, deixa eu colocar aqui os jogadores cortados e os jogadores convocados. O Durival tem atravessado problemas, né? De jogadores lesionados. Então, ele perdeu nessa data FIFA o Vinícius Júnior, o Alisson, duas titulares, o Bremer, o Militão, terceiro titular, e o Arana. Ele perdeu quatro titulares, cara. Militão já tinha perdido na última data FIFA. Ele perdeu quatro titulares. E no lugar deles, eu acho que o nível cai. No lugar do Vini, Andréas Pereira. Não é atacante, é. Sim. Aí eu acho que ele passa o Rodrigo para a posição de atacante, né? E desiste. O nível do ataque cai menos. O Everton vai ser terceiro goleiro. O Beraldo vai para a zaga. O Fabrício Bruno vai para a zaga. O Alex Telles vai para a lateral. Como é que vocês viram? Eu acho que o nível cai com esses cortes. Principalmente pelo Vini, né? Eu acho o Fabrício Bruno um bom zagueiro, mas eu teria chamado o Léo Ortiz, por exemplo. Entendeu? Para chamar alguém do Flamengo, quem está jogando... É que a época da convocação, o Ortiz estava no banco do Flamengo. Mas ele convocou o Fabrício Bruno... Não, o corte foi agora. Agora, cara. Ah, sim. Ah, entendi. O Fabrício Bruno agora, é. Desculpa, você tem razão. Eu chamaria o Léo Ortiz. O Léo Ortiz estava mais no meio também. Até a questão do lado. Não, por um lado. Eu chamaria o Léo. O Fabrício não perdeu o lugar no Flamengo. É que eu não sei se o Léo Ortiz estava na pré-lista. O Fabrício estava. Ah, tem isso. O Fabrício estava na pré-lista quando foi elaborado lá atrás. O Fabrício já foi convocado na data FIFA. E estava na pré-lista. Na data FIFA de setembro. Por lugar do mesmo militão. Ele se apresentou depois. Alex Teres, cara. Jogador de Copa do Mundo. Você está precisando convocar o Alex Teres. Está aqui no Brasil. Eu acho que ele não tem muito de onde fugir, não. E você convoca o Andrés para o lugar do Vinícius que, na verdade, você tinha sete atacantes e cinco jogadores de meio campo. Ele agora equilibra os setores. Ele perde o Vinícius. Em vez de chamar mais o jogador de lado, bota mais uma pessoa de meio. Eu digo, então, de lamento. Porque, assim, além da fase estar horrível, estar péssimo, o Dorival tem sofrido com o desfalso. Sim. São 15 cortes que ele teve em todo o período. E o Vinícius, por mais que eu seja um jogador que não tenha acontecido na seleção ainda, sempre tem aquela esperança. Pô, essa vai ser a data FIFA dele. E não vai ser dessa vez que nem jogar ele vai. E logo a data mais frágil. O risco que a gente corre é a seleção brasileira jogar bem contra Chile e Peru. E daqui a pouco a gente achar que está no paraíso, né, cara? Que a gente acertou todos os problemas da seleção brasileira. E não é bem assim. São dois adversários muito fracos. O Brasil vai ter muito a bola, como normalmente tem. Eu só acho... Mas com menos força do outro lado. Eu concordo com você. Mas a gente falava a mesma coisa quando o Brasil foi jogar com o Paraguai. E o Brasil perdeu para o Paraguai. Ah, mas o Paraguai vai te negar. Espaço demais. Vai ser duro de jogar. O Chile pode negar também, de repente. É, mas o Chile e o Gareca estão em um trabalho de reconstrução. Só o Vargas, daquela geração, foi convocado agora. O Faro era o segundo jogo pelo Paraguai. Sim, mas o Chile vai querer jogar. Eu acho que o Paraguai é mais competitivo. É mais forte fisicamente. Tem... 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 Tem...